E aí, senhores! Como é que vocês estão? Escariel aqui pra mais um vídeo aí sobre o Tron & Liberty. E, cara, tô vendo aí na comunidade rolando muito mumurrinho, muita coisinha assim sobre o jogo. É o Zeus, é o Marco Velho, é o Zé Pedra, é o Camarguete. Essa comunidade tá muito ajeitada sobre o Tron & Liberty. E eu também queria entrar nesse hype aí, porque eu preciso de views, preciso de seguidores. Não, brincadeira. Então, eu queria dar um pouco da minha opinião também sobre o que tá todo mundo falando aí. Que é sobre os conteúdos do Tron & Liberty, se o jogo é focado no PvP, se o jogo é focado no PvE, se o jogo é pra casual, se o jogo é pra tryhard, se o jogo tem espaço pra quem joga sem guild, se é pra jogadores neo-hardcore, neo-casuais. É o Inoshi também falando sobre isso. Então, bora tirar um pouco de algumas dúvidas do que tá rolando aí na comunidade. E esclarecer alguns pontos que tem muito vídeo, só que, querendo ou não, misturando muitas coisinhas. E eu fico tipo, porra. E tem muita gente chegando na live falando as mesmas coisas e batendo nas mesmas teclas. Então, pra deixar claro, qual é o foco desse vídeo que eu vou estar fazendo pra vocês? É mostrar todos os conteúdos PvE do jogo, tá? Porque tá todo mundo falando que o jogo só tem PvP, que é PvP pra cá, PvP pra lá, que o jogo é focado no PvP. O que de fato é, mas tem espaço pra todos os públicos. Então, pra deixar claro, o vídeo vai ser mostrando os conteúdos de PvE, né? Pra mostrar que tem espaço, sim, pra os jogadores que só querem jogar o PvE e tá tudo bem, certo? Então, sem mais delongas, vamos para os vídeos. Cadê? Vamos vir pra cá primeiramente. É... O que acontece? Aqui a gente tá no jogo, beleza? E o que é que a gente precisa entender sobre quando você começar a jogar o jogo, né? Quando você começar a jogar o jogo, você vai fazer o que a gente chama aqui de quest de aventura. Que são as quests principais do jogo, certo? Essas quests aqui, elas estão divididas em 10 capítulos, né? E cada capítulo vai ter lá uma sequência de quests e no final vai dar uma recompensa principal. Então, o jogo, ele começa aqui. Esse é o começo do jogo. Se você jogou no beta, se você jogou no close beta ou qualquer coisa do tipo, você teve um progresso muito diferente do que vai ser o progresso no lançamento do jogo. Você provavelmente só fez essas quests principais aqui. E você provavelmente não deu atenção a outro conteúdo muito importante, que são as quests de exploração. Que também faz parte do conteúdo PvE, né? Que nada mais é do que o conteúdo secundário. São as quests que vão te mostrar sobre o mundo, te dar mecânicas adicionais, te dar recompensas para aprimoramento do seu personagem, te dar materiais de evolução, transformações, como vocês podem ver aqui, e por aí vai. Esse conteúdo é um conteúdo muito importante também, porque é através dele que você vai estar conseguindo recompensas como, por exemplo, os Amitois, né? Que nada mais é do que o seu companheiro de viagem, né? E à medida que você consegue esses novos Amitois, você vai desbloqueando várias recompensas de Amitois. E por aí você vai indo e vai conseguindo mais status, mais XP, mais bônus, mais tudo. Assim como também tem as sinergias. Então você vai adquirindo mais sinergias, né? E essas sinergias vão te dando mais recompensas. Então esse é um conteúdo que vai te progredir no jogo de forma não obrigatória, mas de forma como conquistas. Então ele também é muito importante, pouquíssimas pessoas fizeram esses conteúdos. Eu estou no servidor de Hyperboost aqui, então eu tenho pouquíssimo progresso também nisso. Mas é um conteúdo que é de extrema importância para o PvE, né? Voltando aqui para a outra interface, a gente também tem os colecionáveis, que são todos os pergaminhos que falam um pouco sobre a história do jogo, né? Que você encontra andando pelo mapa. Então, por exemplo, eu posso vir para cá e aqui embaixo, se vocês puderem ver, vai ter um pergaminho roxo ali espalhado. Vai estar espalhado pelo mapa, né? E aí, ali tem um... Eu não sei nem se vai mostrar porque eu já peguei. É, eu já peguei. Mas esse livro aqui, ó, ele ficava em roxo. Por quê? Porque ele faz parte da progressão do jogo e da exploração do mundo. Então, todo mundo vai ser muito vivo e você vai conseguir progredir nele através disso também. Então, só com isso aqui a gente já tem três conteúdinhos aí de forma... Que ele vai te dar progressão sem ser de forma PVP, né? Isso aqui não tem nada a ver com PVP. E beleza. Continuando aqui, a gente nessa interface aqui, apertando H, a gente vai ver exatamente as missões que a gente tem. As missões roxas são as principais e missões de progresso da história. As missões azuis, como eu disse, são missões de exploração. E você vai estar conseguindo passeando pelo mapa. Então, se, por exemplo, eu vier aqui pro mapa, do lado de fora, Como eu não fiz quase nada nesse personagem, Vocês vão ver que ele vai me sugerir pra fazer essa quest de exploração no mapa que eu vou estar. Então, quando eu tô aqui no mapa, ele mostra aqui que tem as quest de exploração. Onde pra vocês, vai estar mostrando desse jeito aqui, ó. Então, eu vou conseguir fazer essas missões e conseguir recompensas adicionais. Então, isso aqui é um conteúdo também muito importante do PVE. Dito isso, a gente também vai ter aqui outros dois tipos de missões. Que são as missões de contrato e as missões de guilda, certo? As missões de contrato, eu vou estar mostrando aqui pra vocês, ó. Que é da seguinte forma. Isso aqui é uma live, né, que eu fiz. Que eu tava fazendo, né. E, cara, isso aqui vai resumir boa parte do seu dia no jogo, certo? Você vai ter finalizado sua progressão, né, a nível de níveis, né, evoluindo. Pegar o level 50. E, cara, você jogando o jogo, isso é o que você vai ter pra fazer de forma diária, né. Você vai ter essas missões de contrato, que são aqui no canto esquerdo, né, no canto direito. Onde você pega essas missões e você vai ficar grandando. Então, pra você que veio do Black Desert, por exemplo, esse é um conteúdo que você vai estar fazendo quase que diariamente. Você vai ter um limite, né, de 60. Só que você ganha 10 de forma diária. E você vai poder fazer essas missões, né, de contrato que se resumem em matar monstros, né, espalhado pelo mapa. E você vai conseguindo várias recompensas dentro desse conteúdo. Esse conteúdo, bem dizer, é diário. Você todo dia vai entrar pra fazer ele. Então, é uma parte muito importante do jogo. Te dá inúmeras recompensas, como dinheiro, recompensas de aprimoramento. E por aí vai, até equipamento dá também. E ele é de suma importância. Essas missões de contrato, elas têm não só espalhadas pelo mundo. Onde, por exemplo, se eu vim aqui no NPC da cidade. Ele vai ter o NPC de contrato, né. Onde eu vou poder pegar essas missões pra fazer no mapa. Assim como também nos NPCs das cidades principais. Vai vender um pergaminho de contrato um pouco diferente do convencional. Então, por exemplo, eu vou vir aqui no NPC. E tem, a maioria das cidades tem esse NPC de Contract Manager. E aí, falando com ele, eu vou poder ver as missões de contrato que ele me disponibiliza. E aí, é exatamente essas missões que eu tinha mostrado ali pra vocês. Só que em alguns, em alguns NPCs, em algumas cidades, né. Por exemplo, como essa, tem um NPC geral. E nesse NPC geral, ele vai poder vender esses contratos aqui. Que são contratos pras Dungeons Abertas. Que também é um conteúdo de suma importância pro jogo. Por quê? Porque esses contratos de DG aberta é o seguinte, ó. Você, aqui em cima do seu minimapa. Você vai ver que tem essa pontuação aqui. Que é a BIS Contract Tokens. Essa pontuação, ela pode ser usada em qualquer uma das DGs abertas do jogo. Então, você tá vendo aqui, ó. Se lê os Abis. Você tem outra aqui em cima. Que é a Shadow Wet Crypt. E por aí vai. E cada DG dessa, cara. Ela é uma DG aberta. Ou seja, você só precisa ir lá, né. E entrar. E você vai ter mobs que são muito mais fortes do que os mobs normais do mundo aberto. E os contratos que você comprou ali no NPC. Eles servem exatamente pra você matar os monstros dessa região. Eu, por exemplo. Eu tenho aqui, ó. Contratos de Sileus Abis. Eu vou ativar um aqui, ó. E ele diz, ó. Que é pra eu matar esses monstros aqui. Quando eu adquiro ela. Ela vai ficar aparecendo aqui. E ele diz, ó. Que é no mapa Sileus Abis. Aqui na esquerda. No andar 5. Que é de monstros de nível 50. E é recomendado pra grupos de 4 pessoas. Então, quando eu entrar lá na Sileus Abis. Que é essa dungeon aqui. Eu vou estar podendo fazer esse conteúdo PVE. Que é um PVE muito mais complexo. Muito mais difícil. Eu vou estar matando os monstros pra completar o contrato. Que é feito de forma em grupo. Que é feito, né. Pra você matar de forma mais eficaz em grupo. E você vai estar gastando a pontuação aqui em cima dos Abis Contract Tokens. Pra você ganhar muito mais recompensa. Muito mais XP. Muito mais Gold. E itens adicionais. Como, por exemplo. Você tá vendo aqui. Aparecendo na tela. Significa que pessoas estão dropando vários itens, né. E muitos desses itens são dropados exatamente na DG aberta. Então, isso é um conteúdo muito importante. É um conteúdo PVE. E como vocês estão vendo. São muitos pontos que tem ali em cima, né. São 20 mil pontos que você pode acumular no total. E esses 20 mil pontos. Você vai estar gastando, matando esses mobs. Então, você vai passar boa parte do tempo. Literalmente. Matando os mobs. Então, aqui mesmo nesse lugar que tá passando aí no vídeo. É Saurudoma. Que é uma dungeon. No mundo aberto, né. Que fica numa ilha separada do mapa tradicional. E ela, eu tô fazendo um contrato, né. Que é esse contrato de... 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 Dungeon aberta. Na DG de Dungeon aberta, consumindo os pontos da DG aberta. Então, isso aqui vai fazer parte do seu dia. Então, você vai estar fazendo esse conteúdo de forma perfeita, né. PVE. Onde a noite, nas DGs abertas, fica... É... PVP, né. Mas você também pode ignorar o momento da noite. A noite só dura 30 minutos. É... De noite, né. Dentro do jogo. E fica uma hora e meia do dia... Da parte do dia. Então, mais uma vez, é um conteúdo PVE de suma importância dentro do jogo. É um conteúdo que vai lhe dar uma progressão. E é literalmente um conteúdo que você vai estar fazendo de forma diária, incessante. Então, é um grind, realmente. Então, você vai estar perdendo muito tempo fazendo esse conteúdo de forma diária. Então, vocês podem ver aqui, ó. Que essa live minha aqui, ela durou 4 horas. E boa parte do tempo, eu passei fazendo exatamente esses conteúdos. Gastando essa pontuação. E evoluindo o meu personagem de forma geral. Então, isso aqui, bem dizer, vai consumir muito do seu tempo. Você não vai ter nem tempo muito bem pra pensar em PVP ou coisa do tipo. Porque você vai estar fazendo isso aqui. Então, se você é um jogador casual. Se você tem pouco tempo pra jogar no seu dia. Você consegue otimizar o seu tempo pra você conseguir fazer esse tipo de conteúdo. Ah, mas calma. Jogador casual não necessariamente se preocupa com tudo isso. Tudo bem, eu entendo isso. Mas, você que só quer jogar pelo PV. Você consegue fazer todos esses conteúdos que eu citei. De forma, tranquilamente. Sem depender de guild. Sem depender de grupo. Sem depender de quase nada. Certo? Passando desse ponto aí, né. Daqui das DGs abertas. A gente vai ter. Mas, o seguinte. A gente vai ter aqui, ó. Apertando Ask. Vocês vão ver que tem as Co-op Dungeons, certo? Que são as Dungeons fechadas do jogo. E essas Dungeons fechadas do jogo. Você vai estar consumindo. Essa pontuação aqui. Do Dimensional Contract Token. E quando você está aqui nessa interface. É aqui no canto superior. Assim como também. Quando você está aqui na tela tradicional. Você vai ter aqui em cima do minimapa também. Essa pontuação é recarregada diariamente. Assim como os pontos de DG aberta. E você vai estar consumindo. Fazendo as Co-op Dungeons. Que são Dungeons. Que você monta um grupo, né. Tem o Match Make aqui. Assim como também tem o quadro, né. Para você ver todas as Dungeons que foram criadas. E se inscrever para elas. E essas Dungeons. Elas dão equipamentos de suma importância. Para a progressão do personagem. Não são conteúdos PVP. São conteúdos fechados, né. São conteúdos que você faz de forma exclusiva com um grupo. O grupo que você pode montar. Ou na hora. Ou pelo Match Make, né. E à medida que você vai evoluindo. Essas Dungeons vão ficando mais complexas. Vão exigindo um pouco mais da comunicação. Só que para isso o jogo tem chat de voz também. Para otimizar. Essa questão, né. De você se comunicar corretamente com seus aliados próximos. Então você tem o chat de voz. Que você consegue configurar corretamente, né. De forma quase que perfeita. Você consegue se comunicar. Assim como também. Para a gente que vai estar jogando no servidor sul-americano. A gente vai estar jogando com boludos, né. Com o pessoal de lá. De fora do Brasil. E para isso o jogo tem uma opção aqui. De auto-translate. E aí o que acontece. Se eu desabilitar ele. Como eu estou no servidor coreano. Toda nova mensagem. Ela vai vir na linguagem original. Só que. Por exemplo. Aqui está em coreano, certo. E aí, beleza. Eu não consigo entender o que está escrito aqui. Só que se eu tiver com a opção do auto-translate habilitada. Eu vou conseguir entender, né. O que o usuário ali comentou. Assim como também me comunicar com ele. De forma perfeita. Sem nenhum tipo de barreira linguística. Então isso é muito importante, né. Para o conteúdo do jogo. E isso aqui é um conteúdo PVE. Que exige uma progressão. Então, por exemplo. Eu estou aqui, né. Aqui as DGs normais, né. De nível baixo. E aqui embaixo tem dizendo. Quanto de poder é necessário para fazer essa dungeon. Aqui é a DG Tier 1. Que aí já vai aumentando a progressão, né. E aqui são as DGs Tier 2. Que ainda mais aumenta a progressão. Que você precisa ter. De mínimo de poder recomendado. Para você conseguir fazer essa dungeon, né. Então tem todo um sistema de progressão. Em cima das dungeons fechadas. Assim como agora no coreano. Tem essa nova aba aqui. Que é a aba de Challengers. E essa Challengers. Para quem jogou New World. Ou jogou. Joga WoW. É como se fossem as míticas. Onde você tem, né. Uma progressão. Acima do normal. Para as dungeons que você já fez. Então por exemplo aqui. Tem a Torture Chamber. Que eu não fiz com esse personagem. Mas tem a Island of Terror. Que eu já fiz. E aí. Cada vez que eu vou aumentando a dificuldade. Vai se aumentando a dificuldade de fato. E vai se aumentando. A. A pontuação mínima recomendada. Para eu conseguir fazer isso. Assim como também as recompensas. Então tudo isso aqui. É uma progressão. Muito grande. No quesito PVE do jogo. Isso aqui não envolve PVP. Isso aqui não envolve nada desse tipo. Então. É extremamente importante. A gente fazer esses conteúdos aqui. Para progredir o personagem. Aí você vai me perguntar. Pô. Mas para que você vai fazer isso? Isso aqui é para o PVP? Sim. Em parte. Toda a progressão do jogo. Ela é voltada para o PVP. Sim. Só que você que é PV. Você vai conseguir. Fazer esses conteúdos aqui. Para você sempre estar fazendo conteúdos. De forma mais difícil. E de forma mais eficiente. Então. Eu não consigo fazer esse conteúdo agora. Porque eu não tenho esse guia. Então para eu ter esse guia. Eu preciso fazer todos os conteúdos PVIs necessários. Para eu conseguir subir meu guia. E conseguir progredindo. Aí você vai me perguntar. Pô Escariel. Mas isso aqui tem um limite. Vai chegar um ponto. Que eu vou chegar a conseguir fazer o 30. E quando eu conseguir fazer o 30. E aí. O que é que eu vou fazer? Então. Aí. Como todo jogo. Todo jogo tem atualização gente. Então assim. É normal. Que a gente consiga. Que a gente com o passar do tempo. A gente veja novos conteúdos chegando. E não é diferente no Trono & Liberty. O Trono & Liberty vai ter uma progressão. Aqui por exemplo. Vocês vão poder ver. Todo o conteúdo que vai vir. Agora com a nova atualização. Da região Talandre. Aqui é um boss. O Daigo. Ele é de uma região. Que é a região mais difícil do jogo. E eu vou precisar de guia. Para conseguir fazer esse conteúdo. É um conteúdo do mundo aberto. É um conteúdo de PVE. Especificamente. E claro. Ele vai ter como conteúdo PVP também. Mas ele é um conteúdo em suma. De PVE. Então você vai ter toda uma progressão. Que você vai ter que fazer. Para conseguir fazer esses conteúdos. Ah Escariel. Mas poxa. Isso aí é só boss. Então se eu tiver com um monte de gente ali. Já vai ser suficiente para matar. Não necessariamente cara. Aqui a gente vai ter. Por exemplo. O Ark Boss. Esse Ark Boss já é um Ark Boss mais complexo. Não é os Ark Boss que a gente tem na região atual. Então provavelmente se você tiver com um gear muito baixo. Você não vai conseguir fazer isso. Aí você vai me perguntar. Pô Escariel. Mas ainda assim é só boss. Então não é nada demais. Só que aí tem cara. As DGs abertas. As DGs abertas. São todos esses conteúdos que eu mostrei agora para vocês. Só que na nova região. Então provavelmente os monstros vão ser muito mais fortes. Vão exigir equipamentos muito melhores. Então a gente vai ter aqui a Casa Carmezinha. Que é todo um conteúdo novo. De DG fechada. De DG aberta. No caso. Com monstros muito melhores. Com equipe que você vai ter que montar. Para conseguir matar esses monstros de forma mais eficaz. Então vai ter novos contratos. Equivalentes para essa nova região. Então cara. Você não está jogando o jogo só para o PVP. Claro. O foco do jogo é o PVP. Não tenho dúvida disso. Você vai jogar em guild. Você vai jogar com seus aliados e tal. Mas você que quer jogar só o PVE. Você consegue jogar o PVE de forma tranquila. O jogo tem muitos conteúdos. A maioria das minhas lives que você vai ver. Você vai ver eu fazendo mais conteúdo PVE. E não significa que eu não sou tryhard. Não significa que eu não sou um jogador de PVP. Sim. Eu sou um jogador de PVP. Estou numa guild que é extremamente competitiva. É extremamente tryhard. Mas mesmo assim. Boa parte dos conteúdos que eu faço. São conteúdos PVE. Ah Escariel. Mas tu está fazendo esses conteúdos PVE para ir para o PVP. Sim. Eu estou fazendo isso para ir para o PVP. Isso não ignora tudo que eu falei. Porque ainda assim. Os conteúdos do jogo. Em sua maior parte. São conteúdos PVE. Você faz os conteúdos de forma tranquila. Com seus aliados ou não. E você pode continuar progredindo. Para cada vez mais conseguir fazer novos conteúdos. Que vão estar vindo. A medida que o tempo passa. Então você não vai estar preso. Ah Ita. Poxa. Caramba. Eu vou ter que ir um PVP hoje. Eu vou ter que ir isso e aquilo. Voltado com o grupo. Porque eu tenho que ir PVP. Eu tenho que estar numa guild grande. Não cara. Você não precisa estar numa guild grande. Por conta do PVP. Você pode jogar de forma tranquila. Gente. Esse aqui não é um vídeo para mostrar. Ou provar um ponto. Ou dizer que os influenciadores estão errados. Em dizer que o jogo não é voltado pro PVP. Eu só estou tentando mostrar para vocês. Que o jogo ele tem um conteúdo PV. Muito forte cara. Muito forte. Não é. Isso aqui não. Não foi um conteúdo. É. Pensado de forma rápida. Isso aqui foi planejado. Isso aqui teve uma concepção por trás das coisas. E claro. É. Como o próprio nome do jogo diz. É. Thrown and Liberty. Né. Que é trono e liberdade. Então é claro que o jogo vai ter PVP. É claro que o jogo vai ter. É. Batalhas massivas com guild. Com alianças e tal. Isso aí eu não tenho dúvida. Sim. O jogo vai ter o maior foco no seu PVP. Só que isso não. É. Tira o fato né. De que o jogo também tem conteúdos PVEs. E esses conteúdos PVEs. Eles são suficientes. Você consegue entrar todo dia. Isso é jogar o PV. Então eu. Boa parte do meu tempo. Você vai ver aqui. Olha. Que eu vou estar fazendo conteúdo PV. Entende. Porque querendo ou não. Então o jogo. Ele tem horários muito bem definidos. Então ó. Por exemplo. Aqui no jogo. Se eu abrir o mapa. Você vai ter acesso ao calendário. Que são o horário que vai estar acontecendo cada coisa dentro do jogo. Então. Agora é o horário da noite. Eu não consigo entrar nessa dungeon. Porque ela já fechou. E ela está PVP. Então assim. É um conteúdo PVP. Porque está de noite nas dungeons. Mas no mundo aberto ainda está normal cara. Não tem PVP no mundo aberto. Então o que sobra para você fazer. É todo o conteúdo PVE. E aí você pode definir. Se você vai fazer contrato. Se você vai fazer contrato. Nas DGs abertas. Se você vai fazer os eventos PVE. E não tem nada a ver com PVP. Se você vai jogar com o seu grupo. Numa DG Coop. Se você vai fazer o conteúdo de exploração. Porque você ainda não terminou. Se você vai fazer algum conteúdo específico. Para progredir agora. Nas life skills. Que é a parte de pesca. De cozinha. E coisa desse tipo. Ou se você vai fazer conteúdos. Para melhorar o seu personagem. Evoluir o seu personagem. De certa forma. Dedicar o seu tempo. A pensar. Poxa. Eu preciso evoluir esse item. Onde é que eu dropo esse item. Você consegue visualizar isso. De forma perfeita cara. Aqui ó. Você consegue ver a litografia. Você consegue fazer. Todo esse sistema. De conquistas. De ir atrás. De conseguir todos os itens. Para adquirir mais materiais. E consequentemente. Desbloquear. É. Várias outras coisas. Aqui dentro do jogo. Então isso aqui é de forma. Isso aqui é muito importante. Para a progressão do jogo. E é uma progressão. Que não tem nada a ver com o PVP. Entende? Então. De certa forma. É. Como eu estava mostrando aqui para vocês. A gente tem aqui o mapa. Onde mostra o horário. De cada coisa que vai estar acontecendo. Perceba. Agora no jogo. São. Onde é que está o horário. São 8h28 dentro do jogo. Às 9h. Vai ter ó. Um evento de paz. Outro evento de paz. Aqui um evento de dominação. A nível de facção. Então você não precisa de guild. Para fazer isso. Porque você é colocado em um. Em um. Em um grupo totalmente aleatório. Aí tem. Um conteúdo de guild. Outro conteúdo de paz. E outro conteúdo de facção. Então são 3 conteúdos de paz. Que você não precisa competir. É. Com outros jogadores. Né. No sentido de PVP. E a disputa aqui. É para ver quem é o melhor. Em matar mais monstros. Dentro desses conteúdos. Aqui tem um conteúdo dedicado. Para guilds. E aqui. São 2 conteúdos voltados para facção. Então ainda tem outro aqui. Pacífico. Outro pacífico. Outro pacífico. Então perceba. São muito mais conteúdos pacíficos. Do que conteúdos de conflito. Ah ó. Às 13h aqui. Vai ter ó. 2 bosses pacíficos. E um de conflito. Às 14h ó. 2 bosses. É. Pacíficos. E um de conflito. E por aí se repete. Então. Perceba. Você consegue tranquilamente jogar o jogo. De forma. 100% PV. Cara. Você não precisa se preocupar com PVP. Se você não quiser. Então aproveite o jogo. É. Olhe para o jogo. Não de forma de. Meu Deus do céu. Eu vou perder minha vida aqui. E tal. Você vai conseguir aproveitar o jogo. Porque ele tem coisas muito boas para apresentar. Ele tem um combate legal. Ele tem um mundo. Muito bonito. Ele tem conteúdos que acontecem aí no mundo. Eventos que trazem rotatividade. É. Ele tem uma progressão. De forma muito positiva. Ele tem grind de equipamentos. Para você masterizar os seus equipamentos. E tudo isso tem um papel. À medida que os conteúdos vão chegando. As atualizações vão chegando. O jogo vai se tornando mais complexo. E para você acompanhar essa complexidade. Você vai precisar farmar todos os materiais. Todos os itens. Tudo para conseguir acompanhar. E ainda assim. O jogo ainda leva muito em conta o seu tempo. Então tudo isso que eu falei. Tem uma estamina a ser gasta. Então eu não preciso jogar literalmente todo dia. Ele acumula. E você pode gastar no final de semana. Que é o momento que você pode ter mais tempo. Então você consegue aglomerar os conteúdos. Para fazer no momento que você estiver disponível. Então você consegue acompanhar todos os outros jogadores. Assim como também consegue participar do leilão. Assim como também conseguir itens. Que só na teoria você conseguiria com maior chance. Dentro de uma guild. Ou dentro do conteúdo pvp. Se você conseguir coletar os seus itens normal. Vender e comprar esses itens que você precisa. Então só basta você. Dar a oportunidade ao jogo. Experimentar. Entender qual é a proposta do jogo. E jogar. Então eu queria deixar essas informações todas. Para vocês terem uma ideia de. O que é que o jogo oferece. Que não é só o pvp. Porque o jogo tem muitos conteúdos. Como eu mostrei para vocês. E bem dizer. O vídeo de hoje é isso. Deixa aqui nos comentários. O que você achou. Compartilha para o seu amigo. Que está fissurado já. Nas falas. De todos os influencers. Dizendo que o jogo é só pvp. O jogo é isso. O jogo é aquilo. E bota na cabeça dele. Que. Esse conteúdo todo. Que eu falei aqui. De pvp. De coisas interessantes. De progressão. Do seu personagem. De forma que não dependa. Do conteúdo de pvp. De enfrentar outros jogadores. Ele existe. E eu ainda arrisco dizer. Que ele é a maior parte do jogo. Claro que. O foco do jogo. É no pvp. Eu não tenho dúvida. Tá ligado. Mas se você quiser jogar só. Tranquilo. Passar o seu tempo. Grindar. Como muita gente no Black Desert faz. E joga dessa forma. Tá de boa. Tá ligado. O jogo tem muita coisa para te oferecer. E é bem tranquilo. Então. Deixa aquele like aí. Se inscreve no canal. Para caso você queira ver mais conteúdos como esse. E me deixa saber o que você achou aí cara. Beleza. Muito obrigado. E até a próxima. Tchau. Tchau.